Boa tarde a todos. Hoje, dia 4 de novembro de 2024, estamos retomando mais uma sessão da contratação da agência de publicidade das equipes, das agências, melhor dizendo, licitantes. E hoje estamos aqui, mais uma vez, com os membros dessa subcomissão técnica, Rodrigo, Almir e também Marcelo. Justificando que o Rodrigo hoje teve um problema na logística, no deslocamento até aqui a Ucréia, e em virtude dessa razão, nós estamos dando início na parte da tarde, agora, nesse dia 4, para a gente fazer todo o alinhamento das razões recursais e contra-razões que as agências licitantes apresentaram. E a saber, nós já vamos fazer a leitura de todos os itens, dos tópicos deste documento, que está público no portal da transparência do CREI-MG. Então, todos podem acompanhar todas as informações que foram apresentadas, os pontos, esses itens. E, a partir desse momento, então, nós vamos começar com a Brasil 84. A Brasil 84 apresenta o seguinte, a seguinte pontuação. das razões de recurso do julgamento da proposta técnica da agência Octopus Comunicação, ela alegando. Então, é uma alegação em relação à agência Octopus. Do plano de comunicação e do não atendimento ao brief. Então, já vamos direto para o brief. No brief, está informado, estipulado o seguinte. O brief digital traz as seguintes informações. O CREI-MG. Os conselhos regionais de engenharia e agronomia desempenham um papel crucial na regulamentação e fiscalização das áreas técnicas no Brasil desde a sua criação em 1993. CREI-MG, nascido em 1964, assume a responsabilidade de fiscalizar o exercício profissional, garantindo qualidade e segurança das obras e serviços. Com 90 anos de existência, o Conselho expandiu a sua atuação para questões de interesse nacional, destacando-se em iniciativas ligadas ao agronegócio, acessibilidade, meio ambiente e gestão de resíduos sólidos, além da engenharia como um todo. O CREI-MG destaca-se como o segundo maior conselho do país. A sua competência abrange a fiscalização das atividades profissionais nas áreas de engenharia, agronomia e geossciência. O CREI-MG atua de forma a fiscalizar, controlar, orientar e aprimorar o exercício e as atividades das profissões regulamentadas pela Lei nº 5.194, de 1966. O objetivo principal é garantir a prestação de serviços técnicos ou execução de obras com a participação de profissionais habilitados, alinhados com os princípios éticos, econômicos, tecnológicos e ambientais em conformidade com as necessidades da sociedade. Para cumprir sua missão, o CREI-MG promove ações que favorecem o exercício, fiscalização e aprimoramento das atividades profissionais, podendo atuar de maneira isolada ou em colaboração com o CONFEI e outros CREI-AS, entidades de classe, instituições de ensino registradas e órgãos públicos de fiscalização. Então, a partir daqui, a Agência Brasil 84 faz a sua consideração da seguinte forma. O mote, a consideração em relação à Agência Octopus. O mote fuja do risco, exija o registro da Agência Octopus, comunicação limitada, concentra-se exclusivamente no medo e no aspecto preventivo de evitar riscos, deixando de lado a promoção das qualidades positivas das profissões da engenharia, da agronomia e das geossciências. O briefing destaca a necessidade de enfatizar o papel estratégico do engenheiro no progresso e inovação, o que não está presente nesse slogan. O mote sugere uma abordagem puramente defensiva, sem destacar os benefícios proativos de contratar profissionais habilitados, com uma contribuição deles para o desenvolvimento, a inovação e a excelência em obras e serviços. O próximo item, a próxima pontuação da Agência Brasil 84, em relação à Agência Octopus, é a seguinte. É reforço ilimitado do papel do CREIA-MG. Então, a agência destaca que um dos principais objetivos do briefing é explicar e justificar a existência do CREIA, ressaltando a sua relevância tanto para profissionais quanto para sociedade, e que o mote fuja do risco, passa a mensagem de evitar problemas, mas não comunica a missão do CREIA-MG em assegurar o exercício legal das profissões e promover o desenvolvimento contínuo dessas áreas. Fala que a campanha não foca na importância institucional do CREIA como entidade reguladora e promotora de qualidade das profissões mencionadas, nem valoriza suficientemente o papel de seus profissionais registrados. O próximo item, que também é apontado pela Agência Brasil 84, é a seguinte. É ausência de diálogo inclusivo com os profissionais. Outro item. Valorização insuficiente da imagem institucional, que é apontado, então, pela Brasil 84, em relação a Octopus. O outro item se refere, então, na ideia criativa apresentada pela agência, então, Octopus Comunicação, que, inclusive, coloca também a própria Agência Brasil 84, printa uma peça gráfica da Octopus, coloca aqui, coloca que alguns pontos merecem uma reavaliação das notas referentes à ideia criativa apresentada pela Agência Octopus. Então, os itens que ela coloca, que deveria, que, no caso, está aqui informado. Simbolismo de olhos fechados, né? Coloca, por exemplo, fala que a imagem da pessoa com os olhos cobertos pode ser ambígua e faz uma descrição sobre esse assunto. Fala também, nessa peça gráfica, contraste de cores, então, ela aponta contraste de cores, dizendo, por exemplo, que a escolha das cores amarela e preta funciona bem para o texto, chama atenção e reforça a imagem de alerta e precaução. No entanto, a imagem do fundo, como ela coloca aqui, a imagem do fundo, com tons escuros e texturas pesados, acaba por não destacar com clareza o cenário de uma obra bem feita. Outro item, ruído visual, também, que ela coloca, que ela alega, Brasil 84. A peça apresenta um certo ruído visual, com muitos elementos sobrepostos, né? Coloca aqui a textura das paredes, do homem no centro, o texto, o QR Code, que isso pode dificultar o entendimento rápido da mensagem principal, especialmente de impacto visual, onde a clareza é fundamental. Um post do Instagram, é outro item também alegado aqui, né? nesse recurso. Eles colocam que não utilizaram hashtags, que deixam de facilitar o ranqueamento e a pesquisa do tema, peça, cliente, né? Além de usarem na legenda o site do CREI, o qual não pode ser clicável. Outro item também, apontado, execução das peças. O que é que é alegado? Alega que, nas peças abaixo, não fica claro qual é o papel do personagem masculino, né? Seguindo aquele mesmo print que foi mencionado aqui acima, ele diz que seria possível, ele seria um possível cliente, contratante ou um profissional não registrado no CREI, mas que exerce as funções de engenheiro? É a pergunta, então, é um questionamento. E que esse estado de dúvida, na peça, pode levar ao público-alvo a ter interpretações errôneas sobre a mensagem que o CREI quer e precisa transmitir. Tá, aí depois eu coloco um outro print, também de uma peça, de uma outra peça da Octopus, vai na segurança ou vai no risco, contrato de profissionais de agronomia registrados no CREI-MG. Outro print, vai na confiança ou vai no susto. E também mais um print, fuja do risco, contrato de profissionais registrados no CREI-MG. A partir daí já caminha-se para o plano de mídia, onde cita o sub-item 4, estratégia de mídia e não mídia, e também começa a fazer as seguintes pontuações. Embora o plano mencione canais online e offline, não explica como serão integrados de forma coesa. Essa falta de sinergia fragmenta a mensagem e diminui o impacto da campanha. E aí pontua da seguinte forma. Digital. O plano de mídia digital abrange apenas 4 sites. G1, OU, BHZ e o tempo. Resultando em alcance restrito para as metas do CREI-MG. E faz uma descrição. TV. A estratégia de inserções de TV é ineficaz, como emissoras como o SBT, recebendo apenas uma inserção, o que viabiliza um impacto significativo. O edital exige a simulação de cobertura e frequência para justificar o uso de verbas, o que não foi feito. Rádio. Também outra alegação. O plano de rádio carece de detalhes sobre a cobertura das emissoras. Identificar apenas a Praça Minas Gerais não assegura que o público-alvo seja alcançado, especialmente em áreas estratégicas. O edital solicita um detalhamento da estratégia de cobertura, que não foi adequadamente apresentada. Mídia impressa também defende da seguinte forma. Os gastos com mídia impressa são desproporcionais, considerando baixo retorno em alcance. Foram usados R$ 57.996,00 em uma inserção no Estado de Minas e R$ 46.000,00 em uma inserção na revista em ponto, comprometendo a eficiência ao não equilibrar a distribuição da verba com potencial de retorno. Busdor. A utilização de apenas cinco ônibus em Belo Horizonte e dois em Varginha para a campanha é completamente suficiente para gerar impacto. Não há uma justificativa clara para a escolha, especialmente a inclusão de Varginha. Parte orçamentária, ela acaba citando a parte orçamentária, fala que o plano de mídia não apresenta os custos de produção para as peças essenciais, como vídeos, painel de LED e vinheta de banco, comprometendo a transparência orçamentária e análise de viabilidade econômica. E que a agência também não apresentou o quadro resumo e simulação de cobertura. O plano não inclui um quadro resumo com detalhes sobre essa regulação, inserções, valores, além de não atender uma simulação de cobertura. Aí coloca, descreve, fala um pouco do conjunto da informação e parte depois para a capacidade de atendimento da agência Brasil 8.4. Destaca aqui no critério de capacidade de atendimento, é esperado que ele citante apresente a qualificação de seus profissionais, relação de clientes, bem como as ferramentas de marca utilizadas. O repertório se refere a um portfólio de trabalhos realizados, destacando enquanto a questão dos relatos de soluções de problemas de comunicação, solicita um atestado de satisfação de clientes anteriores. Aí cita o que está no edital, todos os itens aqui, item 9.422, 9.422.21. E aí ela alega o seguinte, que o edital não menciona em momento nenhum que as agências precisam comprovar a presença de clientes especificamente em áreas federais, estaduais ou municipais. E que além disso, o CREA é um órgão que opera em nível estadual, assim como o CRC, Conselho Regional de Contabilidade, que é atendido pela agência recorrente. Assim observamos que o julgamento foi realizado com exigências que vão além das questões estipuladas no edital, o que de fato não pode ocorrer. Então ela justifica, fala uma parte então do edital, e caminha que os três membros da subcomissão tiraram pontos da agência recorrente sob a alegação de que as peças apresentadas também não possuem um QR Code ou link para site, rede social e etc. E que a subcomissão não pode usar deste argumento para diminuir a pontuação da agência, a devisa que o edital não menciona em momento algum este tipo de critério para avaliação. Ela se justifica, mais uma vez constatamos que a subcomissão utilizou critérios que não estão previstos no edital para reduzir a nota da Brasil 84, que prejudicou, acabou prejudicando a mesma. E no final, ela cita os princípios da legalidade, cita também ali Lopes Meirelles, citações da parte de autores, cita o princípio da vinculação ao instrumento convocatório para sua defesa, e no caso, ela, mais uma parte final, fala que ela destaca que nesse contexto, entende-se que a agência octopos de comunicação descumpriu as exigências estabelecidas no edital. Caso não haja observância dos ditames aqui narrados, a validade do processo de licitação fica comprometida, tornando vulnerável à sua desconstituição e por razões de juridicidade pela autoridade administrativa ou judicial. E, mais ao final, também cita alguns outros autores, José dos Santos Carvalho Filho, em sua defesa, e dos pedidos, terminando, ela coloca que é infácil do exposto com base nos argumentos acima invocados, legislações, posicionamentos doutrinários e jurisprudências citadas requerem na forma da lei o acolhimento e o provimento do presente recurso administrativo, que seja reformada a decisão da subcomissão técnica para que seja levada em consideração os erros cometidos pela agência octopos, comunicação ilimitada, sendo revisadas as notas atribuídas à mesma. Então, são essas as considerações, os apontamentos da Brasil 8.4. Agora, nós vamos fazer os apontamentos da LUME. Então, a agência licitante LUME Comunicação IRELE, ela, em seu recurso, ela apresenta o seguinte. Recurso administrativo em face do julgamento da proposta técnica no certame sobre o citado e pela fundamentação, abaixo de desbrigado, no julgamento das propostas técnicas realizadas pela subcomissão, justificativas inconsistentes e em desacordo com a edital. Ela fala o seguinte. Após o julgamento das propostas técnicas das visitantes, foi emitida a pontuação geral alcançada por cada uma das participantes com as respectivas notas dadas pelos membros da subcomissão técnica através da sessão pública realizada para tal fim, bem como a identificação das propostas apócrifas. Naquela oportunidade, a recorrente identificou a ausência de justificativas específicas das notas atribuídas a cada um dos participantes, eis que aos membros da subcomissão, em especial os itens relativos à questão de mídia e mídia e ideia criativa. Os esquisitos indicados acima e postos sob a sua apreciação limitou-se a uma motivação generalizada, sem atentar para as especificações estabelecidas no item em comento, não lançando qualquer explanação que os levou a chegar naquele resultado. E a motivação, data vênia, não expõe de forma clara os motivos que levaram a subcomissão a chegar às suas notas dadas, sendo que o presente recurso tem por objetivo visibilizar pontos que não foram observados pela subcomissão e que merecem a sua, novamente, atenção, a sua atenção, novamente, a saber. Primeiro, mídia. Ela coloca da seguinte forma a Lume. A reavaliação do plano de mídia apresentado pela Lume, no qual foram identificadas algumas considerações que não refletem corretamente as propostas e estratégias adotadas. A seguir, apresentamos os pontos de contestação solicitando a revisão das notas atribuídas. Então, vamos a ela. 1. Erro na avaliação da Blitz, distribuição de brindes. A subcomissão mencionou em sua avaliação que a Blitz proposta no plano de mídia incluiria a distribuição de brindes, o que traria riscos legais e comprometeria a imagem institucional do CRE-MG. Gostaríamos de esclarecer que não há nenhuma referência à distribuição de brindes no texto do planejamento de mídia. Caso tivéssemos sugerido a distribuição de brindes como parte da Blitz, isso teria sido devidamente explicado no plano e orçado na parte de produção, o que não foi o caso. A Blitz proposta como claramente detalhado tem como objetivo proporcionar uma experiência imersiva e educativa com o uso da realidade aumentada, a fim de engajar o público e aumentar a conscientização sobre a importância das profissões regulamentadas pelo CREA sem qualquer menção ou envolvimento com brindes. O que ocorreu foi uma questão técnica relacionada à planilha de mídia, onde a palavra brinde apareceu porque ela consta na tabela de preços do veículo de comunicação que realizaria a Blitz. No entanto, essa inserção foi apenas uma referência ao formato padrão utilizado pelas rádios que em suas Blitz frequentemente distribuem brindes próprios sem qualquer relação com o CREA-MG. Os brindes distribuídos pela rádio são de responsabilidade exclusiva da emissora e já fazem parte de suas práticas habituais em ações promocionais, não tendo vínculo com o CREA-MG. Ressaltamos que isso também pode ser solicitado para que a rádio não distribua. Portanto, é importante reforçar que não houve em momento algum a sugestão de distribuição de brindes por parte do CREA-MG em nossa proposta. Esse ponto foi erronamente considerado na avaliação e pedimos que seja revisado, visto que não há nenhuma atividade prevista que envolva essa prática. A Blitz segue o escopo regional proposto, uma ação interativa educativa voltada para o público sem qualquer menção a materiais físicos de distribuição. Investimento em mídias digitais é um outro ponto que ela colocou. Fala que a avaliação indicou que o investimento em mídias digitais foi considerado relativamente baixo, porém, é necessário destacar que a estratégia digital adotada no plano tem o foco na eficácia e engajamento orgânico, o que reduz a necessidade de grandes investimentos financeiros. E, em vez de priorizar grandes gastos, a campanha da agência licitante investe em estratégias orgânicas altamente segmentadas e interativas utilizando ferramentas como enquetes, lives, vídeos, webinar, podcasts, que geram maior envolvimento com o público sem a necessidade de altos custos. Aí, fala que também solicita a revisão desse ponto com base na importância da estratégia adotada e não apenas no valor monetário investido. Outro item apontado, custos da websérie e também podcast. Outro ponto destacado na avaliação foi a ausência de detalhes sobre custos da produção webséries e podcasts. Gostaríamos aqui também de esclarecer que a proposta baseia-se na viabilidade de produzir este tipo de conteúdo sem custos significativos. Muitos dos nossos clientes utilizam recursos próprios, como smartphones, aplicativos gratuitos de gravação, para criar um conteúdo de alta qualidade. Isso permite uma produção eficiente e alinhada às práticas de mercado atual. Então, reiteramos essa abordagem de web de custos, que não compromete a qualidade, mas é uma alternativa eficaz para maximizar o retorno sobre o investimento e fazer um uso eficiente da verba. É o que ela está colocando aqui no recurso. Outro ponto apontado, então, pela LUM. ROE nas mídias offline. A subcomissão também questionou a ausência de um detalhamento de ROE para as mídias offline. Conforme foi apresentado, o ROE foi considerado apenas para as mídias digitais, onde é possível realizar medições em tempo real e ajustes rápidos. No caso das mídias offline, não falamos sobre o ROE. Como a altidora e rádio, o impacto é medido por meio de alcance e reconhecimento de marca, sendo mais desafiador realizar uma avaliação imediata de ROE, já que o impacto dessas mídias é mais difícil de quantificar em tempo real. Solicito revisão também desse ponto, na justificativa de que as métricas de ROE foram tratadas de forma adequada dentro das plataformas, onde o acompanhamento é viável e eficiente. Ou seja, não sugerimos ROE para mídia offline, apenas online. Outro ponto, equilíbrio entre mídias. Foi sugerido pela subcomissão que deveria haver o maior equilíbrio entre o investimento entre outdoor, outras mídias e outras mídias como as redes sociais. Há de se esclarecer que a escolha de investir em outdoor foi cuidadosamente planejada para atender a uma necessidade específica, cobrir regiões onde o público é mais acessado através de mídias físicas, como áreas rurais e rodovias, onde a visibilidade física de anúncios é extremamente importante e eficaz. E as mídias digitais, como as redes sociais, complementam essa estratégia. Enquanto que os outdoors calentam a presença do CRE em regiões de grande circulação, mas com acesso limitado à internet, as mídias digitais permitem uma segmentação precisa, direcionada, atingindo o público que estão conectadas às plataformas online, com profissionais de engenharia e agronomia. E aí ela também fala que, portanto, o plano já contempla o equilíbrio estratégico entre essas duas formas de mídia. Tá, então, e completa, fala que consegue cobrir tanto as áreas urbanas quanto rurais, aproveitando o melhor de cada canal. Outro item que ela alega, que ela defende aqui, gestão de ajustes em tempo real. Por fim, a subcomissão mencionou falta de clareza sobre a gestão de ajustes rápidos em todas as mídias. Vale destacar que a gestão em tempo real foi pensada para as mídias digitais, onde ferramentas analíticas permitem ajustes rápidos e em tempo real. Em mídias tradicionais como TV e rádio, essa capacidade, ela é limitada, o que já foi considerado no planejamento. Reforço que a estratégia propõe ajustes contínuos e monitoramento nas plataformas digitais, onde isso é viado. Outro item, apresentado, defendido. Direcionamento da mídia. A avaliação menciona que o direcionamento da mídia está mal ajustado, sugerindo uma falta de compreensão clara sobre os públicos-alvos e que isso comprometeria a eficácia da campanha. A defesa. O direcionamento da mídia foi feito com base em uma análise detalhada dos públicos-alvos. Foram considerados tanto os profissionais diretamente captados pelo CREA, como engenheiros, agrônomos, geocientistas, quanto o público mais amplo das áreas rurais, urbanas e regiões agroindustriais. Ele fala que esse mix de mídia permite cobrir diferentes perfis de público de maneira eficiente sem comprometer a eficácia da campanha e que essas decisões foram baseadas em dados sobre hábitos de consumo de mídia em Minas Gerais e os meios escolhidos refletem a realidade do Estado que exige tanto a presença física marcante de outdoor quanto a interação digital direta. Portanto, o direcionamento de mídia foi cuidadosamente ajustado para atender a essas diferenças. de demandas. Outro item, colocação de abrigos perto do CREA-MG. A avaliação sugere que colocar abrigos perto da sede do CREA-MG não é uma estratégia inovadora e que a mensagem deveria ser difundida mais amplamente, já que engenheiros não residem necessariamente perto da sede. Qual foi a defesa então da agência existante? Lume. Defesa. Os abrigos de ônibus próximos à sede do CREA foram planejados para reforçar a presença institucional da entidade, o que é uma tática comum para fortalecer o reconhecimento da marca e aproximá-lo do público local, especialmente em áreas de alta circulação. No entanto, o plano de mídia não se limita a essa região. Foram propostas inúmeras mídias pelo Estado. A proposta inclui o Tidoro em diversas regiões do Estado e outras mídias que atingem áreas rurais e urbanas de Minas Gerais, abrangendo um público mais amplo de engenheiros profissionais que atuam de diferentes regiões. Conclusão dessa parte. Diante das justificativas apresentadas, solicito a reconsideração das notas atribuídas, especialmente nos pontos relacionados aos brindes, na Blitz, lido da íntegra aqui, sobre a questão dos brindes, investimento em mídias digitais e ao ROI das mídias offline. O plano de mídia foi cuidadosamente elaborado para atender os objetivos da campanha de forma estratégica eficiente, considerando as características específicas do KMG e seu público volta. Aí a próxima abordagem é a ideia criativa, o próximo item que ela coloca. A reavaliação do item ideia criativa apresentado pela Lume, no qual foram identificadas algumas considerações que não refletem corretamente as propostas e estratégias adotadas. A seguir, apresentamos os pontos de contestação solicitando a revisão das notas. Os pontos são os seguintes. A abordagem dos 90 anos do CREA. O briefing traz em seu primeiro parágrafo os 90 anos de existência do CREA-MG destacando o Conselho, como o Conselho expandiu a sua atuação nesse tempo. Tal dado reforça a credibilidade, tradição, relevância do Conselho. Portanto, essa formação agrega à campanha proposta o senso de importância do CREA para toda a sociedade. O tema proposto do Brief é engenharia e desenvolvimento, o compromisso do CREA-MG com o desenvolvimento das profissões e o reconhecimento dos engenheiros agrônicos e os cientistas. Nove décadas de desenvolvimento sobre o compromisso do CREA e o desenvolvimento das profissões, além de destacar o reconhecimento dos profissionais. Dessa forma, fica explícita a justificativa de incluir o marco dos 90 anos da campanha, ainda que de forma menos destacada. Por que citamos que o CREA desenvolve os profissionais? Sobre a alegação de que... Esse é um outro item, porque citamos que o CREA desenvolve os profissionais, outro item defendido por eles. E a resposta, a defesa é... Sobre a alegação de que o Conselho desenvolve os profissionais, isso foi posto devido ao trecho do brief que diz que o CREA-MG promove ações que favorecem o exercício, a fiscalização e o aprimoramento das atividades profissionais. Portanto, associamos os trechos que favorecem o exercício e aprimoramento das atividades profissionais ao fato de o CREA oferecer no menu o programa do próprio site iniciativas como o programa Olheia CREA Júnior e trilhando novos horizontes. E aí, discorre um pouco sobre essa parte, tomando, por exemplo, e cita aqui mais embaixo, por exemplo, a Agência Brasil 8.4, ela cita, que obteve melhor classificação, avançou nessa linha institucional valorizando o compromisso do CREA com o desenvolvimento das profissões e evidenciando a importância da atuação do Conselho para a sociedade. Desse modo, é importante saltar que a Agência Lume, que também elaborou uma campanha institucional, não deveria ter recebido uma nota inferior à Agência Brasil 8.4. Diante do Esposo, defende-se necessária a reavaliação das propostas técnicas às notas individuais de modo a fazer valer o edital que regulamenta o procedimento. Do julgamento da proposta técnica da Agência Octopus, ela coloca, então, dois pontos do julgamento da proposta técnica da Agência Octopus. Itens a serem reavaliados. A Agência, o nome pede a reavaliação dos seguintes itens. Análise do julgamento da subcomissão técnica. A análise a seguir é feita com base no edital, na leitura que se posta das informações e descontidas sobre que cada agência deveria apresentar levando a consideração o que foi pedido no edital e os critérios de julgamento especificados nos itens editalícios. Inconsistências e insuficiências técnicas encontradas no plano de mídia e ideia criativa apresentada pela Octopus para a campanha do CRE-MG. Essas falhas não só comprometem a eficácia e a eficiência da campanha, como também desrespeitam exigências estabelecidas no edital prejudicando a otimização e transparência e a alocação dos recursos. Então, ideia criativa briefing anexo 3. A agência Lume pede a reavaliação da campanha da agência Octopus, pede também aqui em relação a notas que a Octopus, como ela coloca, não foi efetiva de sacar o papel do CRE-MG no fortalecimento e reconhecimento das profissões ligadas à engenharia e ciências afins, mas priorizou o aspecto promocional de captação de novos registrados. Um outro item que ela cita é a subutilização e segmentação inadequada de mídia digital, comentando que o plano de mídia digital está limitado a incluir apenas quatro sites, que é o G1, o OU, o BHZ e o Tempo, que isso representa um alcance restrito e insuficiente para uma campanha com as dimensões e metas do CRE-MG. Ainda ela coloca também que a mídia programática permitiria uma veiculação em centenas de sites que têm audiência relevante para o público que poderia ter mantido os usuários envolvidos por mais tempo durante a melhor alocação da verba digital. Outro item é a distribuição que ela alega ineficaz de verba na televisão. Ela alega que a estratégia de distribuição de inserções é uma falha em termos de frequência e também de alcance. que emissoras como SBT receberam apenas uma inserção que torna praticamente impossível gerar qualquer tipo de impacto significativo junto ao público e que o investimento deveria ter sido concentrado em emissoras com maior cheia de audiência com a Globo maximizando o alcance da mensagem. E ainda defende que uma única inserção em emissora como o SBT não teria o impacto desejado. Outro item que ela coloca alcance questionável das rádios selecionadas. ela fala que o plano de rádio falha ao não detalhar adequadamente a cobertura das emissoras escolhidas que a simples designação da Praça Minas Gerais para algumas rádios não garante que o público alvo será atingido em todo o estado principalmente em regiões estratégicas que demandam maior atenção. Outro item que ela defende é gasto desproporcional com mídia impressa que o investimento elevado em mídias impressas é desproporcional e questionável especialmente considerando o baixo retorno esperado em termos de alcance foram destinados mais de 57 mil 996 reais para uma única inserção no estado de Minas e 46 para uma inserção na revista Encontro que isso oferece os princípios de eficiência que pedem o equilíbrio na distribuição da verba de acordo com o potencial de cada meio. Outro item inexistência de planejamento de frequência que ela alega também que a frequência de inserções é um dos fatores mais críticos para a fixação da mensagem junto ao público especialmente em meios como TV e rádio que no entanto o plano de mídia não apresenta uma estratégia clara de frequência o que prejudica significativamente o impacto da campanha. Outro item ausência de estratégia integrada entre canais online e offline fala que o plano menciona a utilização de canais online e offline mas que não detalha como eles serão integrados de forma coesa que é algo essencial para uma campanha eficiente de grande escala como a do CREMG que a falta de interação entre canais fragmenta a mensagem reduz o impacto geral da campanha resultando em menor recall de marca e alcance. Outro item também apontado pela Lume escolha limitada e injustificada para a Busdor o que ela fala fala que o uso de apenas cinco ônibus em Belo Horizonte e dois em Varginha para veicular a campanha via Busdor é insuficiente para gerar impacto em áreas metropolitanas e estratégicas que não há uma justificativa robusta para a alocação de recursos nem o porquê da cidade de Varginha o edital solicita uma justificativa clara das escolhas dos veículos de divulgação ela fala também outro item ausência defende como item ausência dos custos de produção fala o seguinte que o plano de mídia falha ao não apresentar os custos de produção para peças fundamentais como o painel como o vídeo para o painel de LED e a vinheta de banca de jornal também não foram incluídos os custos de produção do vídeo 60 segundos para as redes sociais conforme exigido no item 6.1.13.4.6 o edital que a ausência dessas informações compromete a transparência do orçamento e possibilita uma análise completa da viabilidade econômica da campanha outro item que ela aponta ausência do quadro resumo e simulação de cobertura então a Lume ela defende o seguinte que o plano ela fala o seguinte que o plano de mídia falha no caso da outra agência que ao não apresentar um quadro resumo então ela alega que a outra agência não apresenta um quadro resumo conforme solicitado no item 6.1.13.4.6 do edital com detalhes sobre o período de veiculação quantidade de inserções valores alocados e que além disso a simulação de cobertura e frequência também foi ignorada e que essas informações são fundamentais para justificar a alocação de recursos e medir a eficiência da proposta aí coloca um print do edital ela coloca um print do edital e faz a seguinte conclusão diante das falhas apontadas e da não conformidade com os itens do edital solicitamos uma reavaliação da pontuação atribuída ao plano de mídia apresentado pela Octopus as inconsistências encontradas comprometem a eficácia da campanha demonstram uma má alocação de recursos e não atendem as exigências estabelecidas no edital considerando as rápidas transformações do cenário da mídia e comunicação digital alguns dos elementos essenciais e mais contemporâneos de uma campanha de mídia parece ter sido avaliados com base em parâmetros que podem não refletir as práticas ferramentas mais eficientes disponíveis atualmente e aí ela dessa forma ela coloca assim diante do exposto a recorrente Lume vem requerer revisão das notas dadas tanto da recorrente Lume quanto da licitante Octopus conforme a exposição os motivos suprafundamentados então essas foram as alegações e a defesa da Lume comunicação agora nós vamos mostrar a defesa do Brasil da versão BR versão BR outra agência licitante a versão BR ela coloca da seguinte forma em sua defesa ela já começa com a pedindo aqui a desclassificação da licitante Lume comunicação e aponta de acordo com o edital de licitação no subquisito 3 ideia criativa o seguinte ela justifica que a apresentação da proposta da campanha publicitária deverá contemplar todos os seguintes conteúdos relação de todas as peças publicitárias que a licitante julga necessárias para superar o desafio e alcançar os objetivos de comunicação estabelecidos no brief com a descrição de cada uma exemplo das peças constantes da relação prevista na linha anterior que a licitante julga mais adequadas para corporificar e ilustrar objetivamente sua proposta de campanha publicitária ela cita que no item 6.1.13.4 subquisito 4 estratégia de mídia e não mídia determina que todas as peças publicitárias o Rodrigo está indo nesse momento ao banheiro está pedindo para se ausentar um minuto todas as peças publicitárias que integrarem a relação de todas as peças publicitárias que a licitante julga necessárias para superar o desafio e alcançar os objetivos de comunicação estabelecidos no brief a descrição de cada um deverão estar contemplados na estratégia de mídia e não mídia proposta o que está colocado aqui pela versão BR e ela coloca no termo de referência são reafirmadas as regras que devem ser seguidas para compor os quesitos da ideia criativa e estratégia de mídia e não mídia cita mais uma vez o subquisito 3 e aí ela começa já a apontar o seguinte analisando o quesito ideia criativa da licitante Lume autora da proposta concretizando o crescimento temos as seguintes peças enumeradas ela enumera as 18 peças vt 30 segundos vt 30 segundos spot 30 segundos empena cartaz ponto de ônibus linkedin email marketing rios carrossel instagram backbus webinar posts em redes sociais publicação para whatsapp telegram outdoor podcast anúncios programáticos feiras e eventos profissionais e blitz com realidade aumentada e aí no parágrafo seguinte ela fala porém ao finalizar a estratégia de mídia e não mídia proposta pela licitante Lume encontra-se peças descritas e valoradas que não fazem parte da lista de peças apresentadas no quesito ideia criativa é o caso do testemunhal de 10 segundos que aparece descrito e valorado na estratégia de mídia e não mídia conforme prints apresentados abaixo e aí a agência versão BR ela coloca printa página 14 btn ela cita assim além do spot indicamos testemunhais 10 segundos boletins de trânsito e faz a descrição na região metropolitana de Belo Horizonte o formato do trânsito em tempo real elemento chave em todas as programações do meio pois fornece o serviço relevante para a sua audiência atenção do ouvinte está elevada no momento em que o boletim é transmitido os boletins são dinâmicos e o testemunhal de 10 segundos é integrado à notícia depois também a versão BR printa na página 47 a tabela 6 btn e ela coloca no parágrafo abaixo a seguinte informação a segunda peça que consta na estratégia de mídia e não mídia e não é citada na ideia criativa é o informe publicitário estilo programete 60 segundos 60 segundos e aí ela coloca a página 15 printa a página 15 também descreve sobre a questão da rádio web informe publicitário estilo programete 60 segundos divulgado em todo o estado através da rádio web novamente mais embaixo ela também printa a página 45 rádio web e escreve o seguinte em relação ao youtube não há qualquer menção ao veículo nas peças descritas na ideia criativa a partir da tabela fornecida na estratégia de mídia e não mídia é possível perceber que a proposta é veicular também o youtube o vt de 30 segundos que irá para a televisão conforme a imagem abaixo aí printa novamente a página 71 que é a tabela 15 do youtube e aí no parágrafo seguinte ela coloca ela redige coloca a seguinte informação entretanto na própria estratégia de mídia e não mídia a menção de diversas outras peças que não foram citadas na ideia criativa destacamos em vermelho abaixo as peças que não aparecem na ideia criativa ou seja 5 propostas de peças para o youtube apenas uma consta na lista de peças da ideia criativa isso é versão br ainda em relação a lume printa novamente a questão do youtube descrevendo a questão lá do canal que existe desde 2012 e hoje conta com quase 8 mil inscritos então ela vai listando tudo que está aqui marcando em vermelho o que ela vai citando que está na peça criativa e não criativa por exemplo ela coloca assim táticas orgânicas sem curso de veiculação aí ela marca em vermelho vídeos educativos e informativos marca também o segundo item aqui histórias de sucesso marca outro item conteúdos interativos e quizzes marca outro item em vermelho série de entrevistas com especialistas e escreve o mesmo acontece no quadro resumo parágrafo de baixo página 93 que de acordo com o edital deve conter e ainda justifica da seguinte forma plano de mídia proposto deverá apresentar um resumo geral com informações sobre pelo menos período de veiculação exposição ou distribuição das peças publicitárias que as quantidades de inscrições das peças em veículos de divulgação plataforma digital de comunicação ela destaca em negrito na letra i que as quantidades a serem produzidas de cada peça ou material publicitário de não mídia então ela defende a própria versão br quanto ao youtube a única peça que consta no quadro resumo é o vt de 30 segundos o mesmo da tv todas as outras peças citadas além de não aparecerem na ideia criativa também não aparecem no quadro resumo da estratégia de mídia importante salientar que o eventual entendimento de que essas peças não aparecem porque seriam utilizadas de forma orgânica sem custos de veiculação não segue o entendimento e o modo desoperante da própria licitante que quanto aos veículos x telegram e tiktok circulados em amarelo na imagem abaixo fez constar tais informações no quadro resumo como como manda o edital mesmo não possuindo valor de veiculação então ela printa a tabela 29 quadro resumo né e escreve que conforme clara e fartamente demonstrado a licitante lume infringiu importantes regras editalícias quais sejam aquelas preconizadas minimamente pelos itens 6.1 .13 .3 a linha a e a linha b 6.1 .13 .4 .5 e 6.1 .13 .4 .6 a linha b e do instrumento com isso e frisando que a licitante deve primar pela técnica inclusive análise do edital e elaboração de suas propostas infere-se que a proponente se enquadra nas posições dos itens 9.2 .2 .2 .5 portanto a versão BR coloca aqui que é imperativa a desclassificação da licitante lume comunicação limitada no item 2 aqui ela coloca a desclassificação da licitante Brasil 8.4 então a versão BR já coloca dessa segundo ponto tópico desclassificação da licitante Brasil 8.4 ainda na fase de pedidos e esclarecimentos sobre o edital no questionamento 02 datado do dia 25 de junho há uma pergunta acerca do uso do selo e slogan criado para a campanha de 90 anos do CREMG a versão BR alega o seguinte que a resposta da comissão ela foi enfática e não deixa dúvidas de que o material não deveria ser utilizado nas peças apresentadas pelos licitantes na ideia criativa com a primeira sessão acontecendo apenas no dia 24 de julho as licitantes tiveram tempo suficiente para ler o questionamento e seguir as regras definidas e aí ela coloca as informações da época apresentando as perguntas pergunta 1 pergunta 2 e a resposta número 1 e a resposta 2 a pergunta 1 era o CREMG ter o manual de identidade visual para efeito de assinatura das peças de campanha o manual a logomarca do CREMG e as fontes serão disponibilizadas para os licitantes e a resposta 1 na época era o CREMG possui o manual de identidade visual ainda que para efeito de assinatura das peças de campanha o manual a logomarca do CREMG e as fontes serão disponibilizadas para os licitantes e a pergunta 2 era na assinatura da campanha que vamos criar devemos manter o selo e o slogan criado para a campanha de 90 anos a resposta na época também foi na assinatura da campanha que será criada o selo e o slogan criado para a campanha de 90 anos não devem ser mantidos pois estes serão de livre criação do licitante que é a resposta da época então ao sinalizar aí então a versão BR alega no próximo parágrafo o seguinte depois dessas perguntas duas perguntas e duas respostas que ao sinalizar as peças apresentadas na campanha o mineiro sonha e o engenheiro realiza é de fácil verificação que a licitante Brasil 8.4 utilizou em todas as peças o selo criado para a campanha de 90 anos do CREMG conforme destacado em sequência e aí nesse caso aqui a versão BR faz o print de peças gráficas faz o print de post estático do LinkedIn o VT de 30 segundos o Rios o email marketing também faz o print da página de uma página de revista também do outdoor um artigo do LinkedIn do backbus do post estático do meta e também ela marcando o selo de 90 anos em vermelho destacando e aí ela coloca no parágrafo o seguinte ressalta-se que a logomarca utilizada pelo licitante Brasil 8.4 é aquela criada pelo próprio CREMG para a comemoração dos 90 anos do CREMG sendo certo que ficou definido de forma clara que não deveria ser utilizada no exercício criativo para esta licitação além disso nos questionamentos 1 e 2 datados de 27 de junho é disponibilizado o manual da marca com a logomarca do CREMG e ela novamente a versão BE coloca as perguntas e também algumas respostas daquela época da comissão e ela coloca assim no parágrafo seguinte no manual da marca página 23 é possível encontrar a logomarca utilizada por todos os outros licitantes em suas peças exceção feita apenas a licitante Brasil 8.4 que não seguiu o determinado é o que alega aqui ante o exposto comprovado deve a licitante ser prontamente desclassificada por infligência dos itens 6.1.13.10.1 e 6.15.1.3 6.1.15.1.3 do edital minimamente e fala ainda a versão BR mas não é só cabe ainda ressaltar que a licitante Brasil 8.4 não seguiu a correta definição de formatação para o envelope 1 apócrife não tendo seguido a formatação estabelecida no item 6.1.6 quesito 1 plano de comunicação publicitária via não identificada para sua apresentação a licitante deverá confeccionar a peça com as seguintes formatações também alega a versão BR texto e numeração de páginas em fonte arial cor preta tamanho de 12 pontos em outras palavras licitante Brasil 8.4 segundo a versão BR não utilizou a fonte arial 12 violando a regra clara e expressa do instrumento complementando o uso da logomarca dos 90 anos além de infringir as regras determinadas pelo edital fere a isonomia entre os participantes já que os licitantes deixaram de trabalhar com o selo dos 90 anos por causa das determinações realizadas por parte da instituição no caso dessa recorrente por exemplo tinha essa intenção de utilizar o selo dos 90 anos mas não o fez justamente em função das determinações do próprio CREMG no contexto das apontadas violações pela licitante reza o edital será desclassificada a proposta que contiver vícios insanáveis não obedecer as especificações técnicas mantidas no termo de referência apresentar desconformidade com quaisquer exigência outras exigências deste edital em seus anexos desde que insanado ante o exposto e comprovado de recor a pronta desclassificação da licitante Brasil 84 nos termos dos itens 9.2.1 e 9.2.2 e 9.2.5 por violação as apontadas determinações edital e por ferir a isonomia entre os licitantes então ela cita a legislação de regência e finaliza fazendo o pedido por todo o exposto é presente recurso para se reconhecer que os vícios das propostas das licitantes Lume comunicação e Brasil 84 publicidade desclassificando-as conforme fundamentação trazida então essa foi a leitura até um pouco mais extensa de todas as alegações de todos os apontamentos da defesa das agências Brasil 84 Lume e versão BR então a partir desse momento nós vamos fazer o alinhamento aqui de todos os apontamentos da comissão da subcomissão técnica em relação ao que foi apresentado aqui por essas agências licitantes de todos os apontamentos Amém. 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 Obrigado. 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 O que é quebrava? 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 O que é quebrava?